Olá pra você, tá começando mais uma edição do nosso Igreja em Saída, programa que leva até sua casa as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. E a gente começa com uma notícia de pesar pra família redentorista e pra todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida, foi sepultado hoje pela manhã o missionário redentorista Padre Victor Hugo Lapenta, que faleceu nesta quinta-feira, ontem. Grande colaborador dos trabalhos da Arquidiocese de Aparecida, da congregação e da igreja no Brasil, o religioso deixará saudades, mas também um bonito exemplo a ser seguido. A Missa de Exéquias foi celebrada às nove horas da manhã no altar central do Santuário Nacional de Aparecida. A celebração foi presidida pelo superior provincial da província Nossa Senhora Aparecida, Padre Marlos Aurélio, e teve a participação de missionários redentoristas, familiares e dos devotos de Nossa Senhora. Entregamos à terra o corpo desse nosso irmão, Padre Victor Hugo, na esperança da sua ressurreição entre os eleitos de Deus. E pedimos que sua alma seja recebida na comunhão gloriosa dos santos. Padre Victor Hugo Lapenta tinha 93 anos de idade, 74 anos de profissão religiosa e 69 anos de vida sacerdotal. Primogênito de quatro irmãos, nasceu em Itápolis, interior de São Paulo. Sempre se sentiu chamado ao sacerdócio e entrou no seminário aos 11 anos. Decidiu seguir o caminho redentorista pouco antes, a partir de uma visita do Padre Victor Coelho de Almeida, a sua cidade. Eu sou nascido em Itápolis, no interior do estado de São Paulo, na região de Araraquara. Houve a missão dos missionários redentoristas em Itápolis. Ali estiveram o Padre Victor Coelho de Almeida, o Padre Tiago Kringer e o Padre Alexandre Miné. Eu me entusiasmei com o trabalho daqueles padres e, juntamente com a minha mãe, fui falar com o Padre Victor que eu também queria ser missionário. Pode viver momentos distintos de uma igreja e uma congregação em transformação a partir do Conselho Vaticano II. Teve em sua missão diversas formas de colaborar com a Igreja de Cristo. Além de guiar o povo enquanto sacerdote, contribuiu também com a formação de novos religiosos como professor e psicólogo. Na última década, viveu na Comunidade das Comunicações, em Aparecida, colaborando com o Conselho Editorial da Editora Santuário, realizando atendimentos psicológicos e compondo a equipe de coordenação dos bens culturais da Arquidiocese. Um homem de pequena estatura, mas de um conhecimento gigantesco sobre a congregação do Santíssimo Redentor e a devoção mariana a partir de Aparecida. Dono de uma voz tranquila, mas porta-voz de uma fé forte. Que saibamos seguir seus passos para dar sequência ao anúncio do Evangelho de Cristo e de sua copiosa redenção. Nós temos que dizer, obrigado meu Deus, porque se a congregação, se nossos familiares, se o povo de Deus, se toda a vida fraterna nos permitiram essa caminhada de consagração, é porque todos nós somos mutuamente instrumentos da graça e das bênçãos de Deus para a nossa vida. É confiantes na vida eterna, que estejamos então, nesse momento, unidos em oração para que Deus conforte os corações dos familiares e de toda a família redentorista nesse momento de luto. Bem, hoje é sexta-feira, você sabe, dia de participação do Observatório da Comunicação Religiosa, aqui no nosso programa, que nessa semana propõe uma reflexão sobre a campanha da fraternidade deste ano. No dia 14 de fevereiro de 2024, a Igreja Católica no Brasil realizou a abertura oficial da campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e amizade social, e o lema vós sois todos irmãos e irmãs. Esse momento é proposto juntamente com o início do tempo litúrgico da quaresma, oportunidade propícia para a vivência da conversão, seja ela pessoal, comunitária, eclesial ou social, pois a campanha da fraternidade é uma forma brasileira de celebrar a quaresma. Ela dá o tom ao usar uma situação muito específica para mostrar o que o pecado pode fazer se não lidarmos com ele. De forma clara e objetiva, as informações do texto base nos apontam grandes preocupações relacionadas à temática em questão. Aumento da prática de racismo e outras formas de preconceito, falta de diálogo, abandono do bem comum para todos, inversão de valores, banalização da morte e grande índice de intolerância. Dessa maneira, observa-se em nosso meio uma grave doença causada pelo hiperindividualismo, a alterofobia. Conhecida também como síndrome de Caim, essa doença caracteriza-se pelo medo, rejeição ou a aversão a tudo aquilo que é outro, tudo que não sou eu mesmo e é diferente de mim. O remédio capaz de confrontar esse mal que padecemos é a amizade social que alarga o espaço de nossas tendas. Abre-nos ao acolhimento do outro, seja quem ele for. É um chamado para formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros, como nos diz a Fratelli Tutti. Os tempos atuais e o Papa Francisco nos desafiam a ir além dos grupos de amigos e construir a amizade social tão necessária para a boa convivência. O diálogo é o caminho para ver a realidade de uma maneira nova, para viver com entusiasmo os desafios da construção do bem comum. É tempo de conversão e penitência, mas também de fortalecimento das experiências de solidariedade e comunhão fraterna. Por isso, vamos alargar as nossas tendas, acolhendo os outros na igreja e dando espaço à sua diversidade. Muito importante essa reflexão, né? A gente agradece ao irmão e aos amigos do Observatório por essa proposta nessa semana. E a gente segue falando dessa vivência do período da quaresma em preparação para a Páscoa de Cristo. Aqui em Aparecida, uma tradição de quase 100 anos, todas as sextas-feiras até a Semana Santa, os fiéis percorrem a Via Sacra, relembrando a crucificação de Cristo lá no Morro do Cruzeiro. Passo após passo, oração após oração, centenas de vozes que cantam juntas, relembrando um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. Assim como temos familiares, às vezes distantes, e que quando encontramos, nos alegramos, nos abraçamos, né? Ficamos felizes. Assim é a Via Sacra. Esse reencontro com a pessoa de Jesus, nos seus últimos momentos, principalmente, recordando. É com Ele que eu... é do jeito dEle que eu devo morrer também, para com Ele também ressuscitar, como nos lembra Paulo. Durante todas as sextas-feiras do período quaresmal, cristãos se reúnem no Morro do Cruzeiro para percorrer as etapas da Via Sacra. Um trajeto para meditar os últimos momentos antes da crucificação de Cristo. É um caminho de sofrimento, de dor, mas é, sobretudo, um caminho de esperança. Eu diria que a palavra-chave da Via Sacra não é a morte, não é a dor. A palavra-chave é a esperança, a esperança de um Deus que nos ama, de um Deus que nos quer bem. A saída acontece às cinco horas. A partir daí, os fiéis sobem essas vias e meditam a paixão de Cristo em cada uma das paradas. Então, quando nós nos encontramos aqui, nós também somos convidados a abrir o nosso coração, a palavra de Deus, a reflexão que esse tempo é santo nos convida, sempre com essa chamada conversão do nosso coração. O caminho não incentiva apenas a lembrarmos o martírio de Jesus Cristo, mas também a pensar nas nossas atitudes. Padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional, nos lembra que somos todos irmãos e devemos conviver de forma fraterna, como diz o tema da campanha da fraternidade deste ano. E essa expressão fraternidade e amizade social é uma expressão muito querida pelo Papa Francisco, que nos ensina a olhar o mundo com os olhos de Deus, que nos ensina a avançar sobre as fronteiras da própria igreja, que nos faz olhar para a humanidade sempre como irmãos. Ao término das 14 estações, uma celebração no altar relembra a vitória da nossa fé com a ressurreição de Cristo. O Marcos e a Joselaine fazem o trajeto todos os anos em todas as sextas-feiras da quaresma. Percorrer todas as etapas da quaresma, fazendo todo o percurso, todas as sextas-feiras subir o Morro do Cruzeiro, viver esse momento de penitência para que a gente chegue na Páscoa com o coração em paz, com o coração leve, procurar fazer uma boa confissão durante essa quaresma para viver ela com mais intensidade. E assim, quando chegar o domingo de Páscoa, a gente está prontos para Jesus, prontos para esse momento de ressurreição que Ele nos provou após a morte, tem uma vida. O programa de hoje fica por aqui e a gente se vê na segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto